Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós conversamos sobre a nova arma introduzida no evento de finados 2024, a escopeta Abraço Arcano. Não somente ela é uma nova arma no jogo, mas também traz uma nova armação para esta categoria de armas, que é a armação de rajada pesada. Essa escopeta dispara em uma rajada de dois tiros, então além de ser uma novidade completa, também será uma arma abundante durante este período. Você vai conseguir sua primeira cópia dela, completando a jornada introdutória do evento com a Eva Levante. Inclusive, se você não perdeu meu vídeo de ontem, a rolagem que a Eva está dando para nós é uma rolagem completamente quebrada, que não deveria existir dentro do jogo. Além disso, você também pode completar os setores perdidos do evento, ou focar os engramas diretamente com a Eva, trocando engramas do evento mais doces para adquirir esta arma. Então se você participar desse finados, será bastante fácil de adquirir a Abraço. Mas nós precisamos saber se vale a pena buscar esta arma. Então eu trouxe alguns testes aqui, para a gente ter uma ideia de qual é o desempenho desta nova armação. Eu vou compará-la com uma escopeta na armação precisa, que é normalmente considerada a melhor escopeta para as fases de dano e DPS, e também com um fuzil de fusão na armação de tiros rápidos, que é considerado, de modo geral, a melhor arma de munição especial também para esta função. Começando então com uma escopeta na armação de balote preciso, no caso a última a sair, o dano do nosso acerto de precisão é de 41.467. Depois, com o fuzil de fusão, considerando todos os disparos da rajada, nós teríamos um total de 37.962. E finalmente com Abraço, e aqui considerando que os dois disparos da rajada conectam com o alvo, nós temos um total de 45.610. É importante de fazer essa observação, como na maior parte das escopetas, conseguir esses dois acertos no ponto preciso do alvo pode ser um pouco difícil. Então para conseguir esse desempenho máximo com esta arma, pode ser um pouco inconsistente, principalmente contra alvos que tenham pontos vulneráveis pequenos ou alvos que sejam muito móveis. Passando então para o DPS, o dano por segundo que nós causamos com as armas. E nesse teste, como padrão, considerando dois carregadores totais das armas e a velocidade de recarga entre eles, para a escopeta na armação precisa, nosso DPS é de 33.970. Para o fuzil de fusão, 37.059. E finalmente para Abraço Arcano, 34.423. Então percebam que apesar do grande dano que ela nos trouxe anteriormente, o DPS aqui sofre um pouco. E o motivo para isso é a lentíssima velocidade de recarga desta arma. Embora ela dispare dois projéteis por vez, ela recarrega cada um deles manualmente. Então esse é um longo carregador para você ter de volta e continuar a fase de DPS. Por esse motivo, é quase essencial que na sua rolagem da Abraço você tenha alguma vantagem para acelerar ou melhorar a velocidade de recarga. Como um exemplo para vocês, o DPS regular que nós já vimos é de 34.423. Se nós usássemos a vantagem carregador duplo, em que ela carrega dois disparos por vez, o DPS já sobe para 44.098. E finalmente, fazendo uso da vantagem pela quarta vez, que é um casamento perfeito aqui, o nosso DPS subiria para 62.725. É verdade que nos testes anteriores de DPS, eu não considerei vantagens para as outras armas. Mas ainda assim dentro da Abraço Arcano, é visível que ter uma vantagem de aceleração de recarga será fundamental para extrair o melhor desempenho possível desta escopeta. Falando em vantagens, na primeira coluna de escolhas, focando justamente em acelerar a nossa recarga, nós teríamos o carregador duplo, tiro deslizado, ladrão de tumbas e o pela quarta vez. Todos esses são extremamente funcionais, mas para as fases de DPS, fortemente eu recomendaria o pela quarta vez. Depois disso, na segunda coluna de escolhas de vantagens, nós teríamos o disparo voltaico, que funciona surpreendentemente bem com esta escopeta, já que a cada bala recarregada, você pode acionar o efeito desta vantagem, um instrumento de precisão, que pode ser a escolha ideal também para o DPS, pareando então pela quarta vez, e também o cercado, que pode ser um ótimo auxílio de aumento de dano para uso mais geral. Nós temos também esta arma com o desesperado, mas até o momento eu não consegui obtê-la. O desesperado vai acelerar a nossa taxa de disparos, o que pode ajudar em muito a causar mais dano em um curto intervalo. Mas considerando a dificuldade em recarregar esta escopeta, pode não ser a escolha ideal para fases mais longas, o uso mais geral. Então meus amigos, o evento de finados deste ano nos traz uma novidade, não é somente uma nova arma, mas uma nova categoria de armas para o jogo, e esta é uma arma bastante competente. Honestamente eu não vejo muito as escopetas dentro do meta, principalmente em atividades mais difíceis, a proximidade, as limitações de recargas destas armas, tornam elas um uso um pouco incômodo. E na questão de munição especial, nós temos por exemplo, as pistolas de microfoguetes, que hoje em dia tem um uso mais fácil e conseguem grande versatilidade. Ainda assim, se você busca uma escopeta, já que temos inclusive no mod do artefato desta temporada, o foco nestas armas, a Abraço Arcano aparece como uma das melhores, se não a melhor escolha que nós teremos dentro das lendárias hoje em dia no jogo. Considerando que é muito fácil de obter essa arma durante o evento, eu recomendo que você jogue pelo menos brevemente, até adquirir alguns rolls satisfatórios para ela, e desta forma, assegurar o melhor tipo de escopeta lendária que você pode ter hoje em dia. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!